E aí, começa? Pode ir, pode ser aqui. Meu nome é Jaime, eu sou cozinheiro e hoje nós vamos comer uma comida que acho que só eu conheço até agora. Cara, é isso mesmo que eu vou comer? Tipo, é isso. Até mesmo só, você quer falar, mas é isso mesmo que você come? É diferente, cara, porque na verdade a gente faz as coisas aqui pensando muito mais nas outras pessoas. Você está fazendo para alguém. E talvez aqui seja um momento egoísta, sabe? Tipo, olha, antes do resto, eu quero fazer tcharrar minha dororola e comer assim. Feijão bem temperado com molho inglês, com pimenta, com limão, capeta, isso é importante. Batata para dar um croque, chips, padres, quem tiver em casa. Tem que ter fome, coragem e sono para poder comer e dormir e não lembrar depois. Se você não toma ruas, se você não chega lá, você não precisa nutrir assim. porreta para levantar. Aí você mete molho inglês, mete pimenta, mete limão, cara. Ficava aquele trem. A acidez pura, subia até nas orelhas, hein. Nossa, ficou muito seco. Vai lá, mete mais limão. Sem medo de ser feliz. Hoje em dia, quando eu chego em casa e faço isso, minha mulher quer me matar, sabe? Mas tem o peito, nesse conteúdo eu faço. Quem tem coragem? Quem que vai degustar? Ó, primeiro corajoso, detesta feijão. Pra quem detesta, vai ter um bocado bom, né? É bom? Tem gosto de feijão. Mas é bom sim. Vamos usar o tempero. Maravilhoso, limão, molho inglês, batata. Muito bom. Muito bom. É basicamente o que você põe no seu burguer. É, quase a mesma coisa. Mas tá gostoso. Vamos lá, meu bem. Paroufá. Prova. Ó, foi menos corajosa, mas ela vai gostar também. É, quando mais patata falha. Com toda a sua sinceridade. Tá bom. Não foi, não. Não, eu fiquei esperando um... Bem pior. Mas é bom. Boa de feijão, com a batata. E o limão fica bem fundido. Gostei. Olha, eu não arriscaria no feijão à noite, assim, de larica, não, mas... Dá pra uma pa fome. Finge que é brigadeiro, sim. Brigadeiro. Agora pergunta que não quer calar. Quanto que você vai colocar esse prato no cardápio do restaurante? Bom, tem que ser louco pra comer, né? Já que loucura por loucura, quem sabe a gente não entra aí no cardápio um dia a dia de sugestão. Eu coloquei o quadrinho aqui, larica do chefe, e pronto. Todo mundo vai querer comer. Um... Um... que... Um... 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 Do...